Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Moto G34. E assim como eu faço com vários dos nossos celulares, eu uso e testo pra trazer pra vocês. O Moto G34 é um celular de entrada, um celular que a Motorola criou pra ser um celular acessível pra todo mundo ter. É um celular que custa menos de mil reais. E aí quando a gente pensa em um celular barato, Motorola, a gente já pensa assim Hum, acho que esse negócio não tá muito bom, né? Será que é bom mesmo? E o que eu fiz? Eu usei pra me falar com convicção pra vocês. A primeira coisa que eu achei absurda no Moto G34 é o seu processador. Porque apesar dele ser o seu ar barato, você sabia que com ele você roda todos os jogos com qualidades muito altas? Eu vou abrir aqui com vocês o Call of Duty, que é um dos jogos, eu tava até jogando, ó. Que é um dos jogos mais pesados da Play Store. Eu acabei de fazer um comparativo com ele versus o Moto G85. O Moto G85 custa hoje dois mil e duzentos reais. E ele tem a mesma potência de processador do Moto G34. Dá pra acreditar nisso? É um absurdo, não é? E o processador que a gente tem aqui no Moto G34, ele é da Qualcomm. E olha só, esse aqui é o Call of Duty, um dos jogos mais pesados da Play Store. A gente vai jogar com qualidade gráfica muito alta, taxa de quadros também. E temos até em taxa de quadros uma opção máxima. Então as mesmas qualidades que você jogaria no iPhone 15, é a mesma qualidade que você jogaria aqui no nosso Motorola. Porque ele tá com uma qualidade absurda, principalmente pela sua faixa de preço. O processador que a gente tem aqui, como eu falei, é da Qualcomm, o Snapdragon 695. Pasmem, porque esse processador era pra estar em um celular de pelo menos mil e setecentos reais. É isso aí. Além de rodar todos os jogos com uma qualidade alta, ele vai rodar muito liso. Sabe por quê? Porque aqui a gente tem uma tela gamer de 120 Hz de taxa de atualização, você acredita? Sabe a tela do iPhone 15? Então, ela é bem menos fluida do que a tela desse Motorola de 850 reais. Aqui nós temos uma taxa de atualização de tela de 120 Hz. E eu sei que muitas pessoas não dão atenção ou nem sabem o que é taxa de atualização de tela. Basicamente, quanto mais alta ela for, mais rápido e mais fluido é o nosso celular. Celular de 850 reais, não importa se seja da Motorola, da Xiaomi, Realme, Samsung, qualquer marca. Normalmente a tela é a mais simples do mercado. Se você vai comprar um celular básico, ele vem com coisas básicas. Isso aí é padrão, principalmente aqui no Brasil, já que tudo aqui não é barato. E se o barato, normalmente eles colocam as piores coisas. Mas não foi isso que a Motorola fez. Ela colocou aqui uma tela gamer, a mesma velocidade que nós temos no Edge 50 Ultra, que custa 6 mil reais. É a mesma velocidade da tela, você consegue entender? Olha só, eu abri aqui as configurações para vocês verem e nós temos 120 Hz de taxa de atualização. Uma tela super fluida e rápida para tudo que a gente for fazer, não só para jogar, mas para mexer no dia a dia. E também para a gente assistir. Você sabia que a tela de 120 Hz, ela influencia até na hora que você está assistindo? Porque você vê mais imagens por segundo. Ela é bem mais fluida e mais rápida. Então isso é muito bom. E como eu tinha falado para vocês, a tela do iPhone 15, ela tem 60 Hz de taxa de atualização. Quanto mais alta, melhor. Então quer dizer que o Moto G34 tem uma tela mais fluida do que a tela do iPhone 15. Você consegue entender? O custo-benefício dele está muito legal. E como eu falei para vocês, é o celular que hoje aqui no Brasil está sendo vendido mais ou menos aí por 850 reais. Foi essa faixa de preços que eu paguei no meu e eu vou deixar o link na descrição do mesmo lugar que eu comprei o meu, tá? E para você acessar esse link, é só você com a tela menor, diminuída aí, você vai descer um pouquinho mais para baixo. Vai aparecer data, hora aí que a gente postou o vídeo. E uma opção mais, é só você clicar ali que você acessa todos os links do mesmo lugar que eu comprei o meu, tá? Para você poder pagar barato e ainda comprar com garantia de A a Z, que é o mais importante. Afinal, eu estou aqui para te ajudar, não é? Então a gente já sabe que a gente tem uma tela gamer, a gente já sabe que a gente tem um processador muito potente. E a Motorola também surpreendeu demais com esse conjunto de câmeras que eu vou te falar. Elas estão muito boas. Olha só, a nossa câmera padrão, ela veio com 50 megapixels. É isso aí. Você consegue tirar uma foto boa sim com o celular barato. É só você saber escolher bem. E olha, não é todo ano que a gente troca de celular, então tem que analisar bem. Eu acho justo você estar pesquisando aqui no YouTube, para você poder saber mesmo o que você vai comprar. Nós também temos aqui uma lente macro com 2 e a nossa camerinha de selfie, ela veio aí com 16 megapixels. E aí, o que você achou? Eu tenho certeza que o Moto G34, ele te surpreendeu, assim como ele me surpreendeu nesses dias. Principalmente para você gravar os seus stories, seus reels, ou até uma fotinho para você postar os seus status aí do zap. Você vai conseguir uma qualidade boa. E o que é interessante também é que aqui a gente já tem o NFC. Muitas pessoas já devem ter usado, ou já devem ter visto, ou ouvido falar, daqueles cartões por aproximação. Sabe aqueles cartões de banco que você só chega perto da maquininha de cartão e já paga, não precisa digitar a senha? Através do NFC que nós temos nos nossos celulares, a gente faz os pagamentos por aproximação de uma maneira diferente. Aproximando eles de uma maquininha de cartão ao invés do cartão. Além de ser muito mais chique, muito mais prático, também é muito mais seguro. Porque os cartões, por aproximação, qualquer pessoa pegou, passou, já era. Agora, através do seu celular, não. Você vai ter que colocar sua impressão digital, sua senha, ou seu desbloqueio facial. O que para você vai ser muito fácil e vai dificultar para qualquer outro tipo de pessoa. Sem contar que o celular a gente leva para todo lugar que a gente vai. Mas a carteira, às vezes, acontece da gente esquecer em casa. E o que é legal, que a Motorola deu uma implementada, é que ela já trouxe uma carteira virtual aqui no nosso Motorola. Que já está instalada, é gratuita e você não precisa fazer nada, é só usar. Ó, ela está no nosso centro de controle. O nome dela é carteira mesmo. Se você não estiver achando no seu, você vai vir nesse lapisinho aqui e vai procurar aqui embaixo, que provavelmente ela esteja, tá? Então, é só você clicar em carteira. E aqui você vai clicar em adicionar carteira e aqui você coloca cartão de débito, crédito, transporte público, vale presente, fidelidade. Ou até adicionar uma foto. Pode ser uma foto de um RG, de um documento, da CNH. E nós temos também aqui, como adicionar um cartão de embarque ou um ingresso de algum evento. Então, através do seu NFC, você vai vir no seu centro de controle, vai abrir sua carteira, vai escolher o cartão que você quer usar e vai pagar ou aproximar aí da maquininha de cartão, do ônibus, da onde você quiser. Então, isso é muito mais prático. Inclusive, essa tecnologia é muito mais simples a gente encontrar em tops de linha, tá? Do que em celulares baratos. É bem mais difícil de a gente achar. É praticamente impossível. E a bateria que a gente tem aqui é de 5 mil miliampere hora. Ela vai durar o dia inteiro com tranquilidade. Vai durar mais de 24 horas com 100%. Beleza. Até agora eu falei os pontos positivos do Moto G34. E como vocês viram, eles são incríveis. Mas tem uma coisa que poderia ser melhor, que é a nossa tela, né? Na verdade, aqui nós temos uma tela LTPS LCD. É uma tecnologia mais simples, que não tem economia de energia. Porém, ela tem uma qualidade suficiente para você fazer tudo o que você for fazer. Poderia ser uma tela AMOLED? Poderia sim, com certeza. Mas a Motorola colocou aqui uma tela mais simples. Mas tudo bem, porque todas as outras coisas que mais importam, nós temos aqui. E isso é muito importante. Comentei o que vocês acharam. Eu deixei os links mais baratos aí na descrição. Para você economizar bastante. Deixa o like, se inscreve aí. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.